Salve PH Mate, Bob, como faço se eu quiser batalhar? É o seguinte galera, vou explicar pra você aqui, quem quer batalhar na Batalha Digital toda quarta-feira, guardem esse dia da semana, toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, a gente solta no Instagram, no Twitter, na comunidade do YouTube, o link de inscrição. Nesse link de inscrição você vai colocar seu nome, seu RG, não sei se é RG, é seu nome, sua data de nascimento, seu e-mail, seu WhatsApp e o número de Discord, tá ligado? RG não precisa não, vai ser o número de Discord, tá ligado? E aí velho, você tem que baixar o aplicativo do Discord, fica preparado porque quarta-feira, no mesmo dia, à noite, tem quarto round BDA, velho, que é o programa ao vivo aqui na Twitch que eu faço sorteio, tá ligado? Aí se você for sorteado, quinta-feira nós estamos aqui, beleza? É isso. Então bora, bora aí ó, Pichenzo versus Guido, dois cariocas na semifinal, hein mano? Satisfação. Quando passar a quarentena ó, quando passar a quarentena eu quero ver vocês colar lá no Coliseu, tá ligado? A Devilzinha já colou lá, velho, batalhou bem pra caralho, velho. Pô, se Deus quiser a gente vai tá lá. É isso, tem que chegar cedo né Magneto, que a Batalha do Coliseu tá dando mais de 50 MC também, fio, o bagulho tá como, velho, o bagulho virou, velho, uma atração especial do Rio de Janeiro agora, velho. Então é isso, bora lá, bora lá. Eu começo. Deu pra começar, então vai moleque, solta nó DJ, Vichenzo começa. Tá ligado, eu vou além, tu é paneleiro, semana que vem vou trazer também, é isso mesmo, é o compromisso, na moral, meu parceiro, eu sou moleque liso. Ah meu Deus do céu, mano é mano improvisado, é o Bob Esponja, teu flow é quadrado, mano esse é o papo, é o mano sem caô, que nome é esse tu tem nome de pintor? Ah tá de sacanagem, seu flow é mó viagem, você tá aqui, tem que pagar a passagem, é isso mesmo, eu rima todo dia com a panela que cê tem e alimenta várias famílias. Ai meu Deus do céu, mano mano, improviso, agora meu parceiro mano, esse é o riso, tu tá falando muito mano, eu vou te gastar, mano que panela é essa, tu não para de chorar. Que panela é essa mano, eu fico puto, no final da batalha para dar salto para os seus amigos vai levar 30 minutos, porque amigo pra caralho que cê trouxe, roubou a devilzinha meu parceiro, mas aqui tu tá de coisa. Ah mano, agora eu mando papo, mano eu falo sem caô, mano eu mando assim, eu falo pelo amor meu Deus do céu agora, mano calminha, tu é o advogado da devilzinha? Ah, puta que pariu, que preguiça, não é da devilzinha, é advogado da justiça, eu fico puto com isso, mano sem caô, é pose voando alto, Bob Esponja, holandês voador. Ah, agora eu mando papo, mano, pede um feat, só falta você encaixar no beat, eu mando, eu mando o papo, tu nunca viu uma chota, mano, rima melhor, representar o RJ. Primeiro round na casa, Vicenzo atacou, Guido respondeu, caraca cuzão, tá muito disputado, tá empatado, ai meu Deus, mano do céu, 2 de diferença, empatou de novo, empatou, 3 de diferença, 3 de diferença, ai meu Deus do céu, 4 de diferença, 6 de diferença, deu uma disparada, 5, 2, ai meu Deus do céu, virou, meu Deus, virou, ai meu Deus do céu, meu Deus Deus do céu, que que é isso, ai, mano do céu, caralho, mano, é o seguinte, brother, tem um minuto de votação, 40 segundos, ficou empatado, aí daqui a pouco, o Vicenzo ficou 5 de diferença, 6, 7, aí daqui a pouco, o Guido virou o Vicenzo, velho, e no último segundo, por um voto, o Vicenzo virou novamente, velho, 1 a 0, Vicenzo, caraca, dale, dale, voa, moleque, voa, relaxa. Quem terminou, começa, velho, vai lá, Guido, nada está perdido, parceiro. Agora nessa porra, eu vou virar a minha, tu veio defendendo a devizinha, agora é minha vez, agora é minha vez, você falar, muito mais roubou o português. Mais um verso. Ah, mando bem assim, mano, tu é muito escroto, foi lá, cobra a porra do nosso ouro. Ah, tá bom, ó, ó. Mano, tá ligado que o manto da rima agora é no sapatinho, na primeira batalha tu falou que era com medo de casada, mas trouxe tanta casada que eu sabia que era assim. É isso mesmo, vou desenvolvendo. Vicenzinho, chega no pistário, meu mano, na moral, tu não é um menino moreno. Ih, meu Deus, eu mando improvisado, o cara do RJ, esse é Guido do Travado. Esse é o negócio, tu veio aqui que te puxar pra gastação, saiu do chat, do Discord, por que estão apertando a porra do teu botão? Ah, mano, tá ligado, te matou agora, você tá fudido. Tu perdeu o primeiro round, meu parceiro, quer que eu te empreste celular pra chamar mais amigo? Mais um verso, viado, vai. Ih, tem mais um verso, eu sou perverso. Na moral, meu freestyle é do universo. Ah, com esse for quadrado, tá muito sequela, só dá desculpa da porra da panela, mano, manda assim, mano, tua rima, tua trava, e eu vou dar disparo, bem na tua cara, tu não rima nada, essa é improvisada, mano, agora vai tomar uma gastada. Mano, tá ligado, eu faço freestyle, eu tenho conteúdo, repetiu a rima do quadrado, meu parceiro, eu tenho certeza que você dá o cubo. Ah, ai meu Deus do céu, mano, mano, improvisado, agora na sessão eu chego bem avante, você fica repetindo a porra da panela e quer falar de mim, tá de sacanagem, meu parceiro, no freestyle, eu sou freestyle, mano, fala assim, te der a voz, hoje você vai ser preso que nem o que herói, mano, tá ligado, rimou agora, eu rimo todo dia, Salvador tá puto com você, porque tu roubou todas essas panelas vazias, te mantendo esse freestyle e gastação, meu mano, segue o baile. Guido atacou, Vichazo respondeu, vamos pra votação aí, galera, sejamos coerentes sempre, bora, 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 terceiro round da casa, certo, 20 votos de diferença, Guido levou o segundo, Guido começa, certo, o senhor tá a nós, família, último round da semifinal, bora aqui, bora, play. Fala aí, Vichazo, eu chego no sapatinho, tu mandou a mesma rima e falou isso de mim, mano, pelo amor de Deus, tu é muito sequela, falou que eu repeti e tu só fala de panela. Mano, tá ligado que eu encaixo nesse beat, Vichenzinho chega aqui e manda rima sem limite, tá ligado, eu vou improvisando, pô, você ri, manda sem, parece que tá gaguejando, porra. Mano, tu tá falando de mim, eu falo sem caô, tá falando de mim? Mano, olha teu flow, olha teu flow, mano, tua mãe te deserda, com esse flowzinho, mano, tá uma merda. Mano, tá ligado, é meu conceito, não vou falar da tua mãe, porque eu respeito, ela me desertou, vou mandando, eu fico puto, meu pai foi comprar cigarro e ela trouxe o meu charuto. Ah, o cara vem, mano, eu falo bem assim, mano, agora eu chego, chegou no sapatinho, mano, eu falo bem assim e tu não desanima, tu vai mandar a mesma porra de rima? Mano, foi diferente, não sei se tu reparou, Vichazo chega na batalha, meu mano, já te matou. É, isso mesmo, eu vou mandando na capela e você que toda batalha tem panela. Ai meu Deus do céu, lá vem ele com essa, puta que pariu, o cara aqui é sequela, vem com essa porra de mesma rima, tu é participante ou tu é vendedor da Tramontina? Ah, mano, tá ligado, que eu sou ágil, não é Tramontina, mais te matar é só corte rápido. Ei, te matei nesse freestyle, mano, eu vou falar de que? Você só tem isso, meu mano, pra te defender? Ai meu Deus do céu, vamos... Foi que foi, foi que foi, foi que foi! Quatro vezes pra cada um, certo? Guido atacou, Vichazo respondeu, agora eu quero ver quem vai passar pra final, solta a nós, votação! 13 votos, 14 votos, 15, 15 votos de diferença, 15 votos de diferença. Guido é o finalista, acerto! Tamo junto, Vichazo. Valeu, valeu, mano. Uma satisfação rima contigo, mano. Parabéns demais aí, Vichazo, rima demais, guerreiro, curte demais suas rimas, hein, cachorro. Valeu, velho! Valeu, Bob, sou muito fã, mano, tamo junto. Tamo junto demais, tamo junto demais. É a nova geração, nem preciso falar de novo, né? Pegue, don't be too loud.